Ashwini Ayurveda, bem-vindo a mais um curso de capacitação com Tiago. Namastê! No livro amarelo do Vasantilad, isso é página 86. Quais são as funções normais do Agni? Anota isso, porque para o resto da tua vida, Ayurveda, o que você vai querer é que isso esteja ali. A gente já falou um pouco do Sama Agni, e o Sama Agni é tudo de bom na Ayurveda. O Sama Agni é capaz de desempenhar as seguintes funções que a gente vai falar agora. E ele só é Sama Agni, como a gente estava falando, quando todas essas funções estão funcionando adequadamente. E você vai ver que, cara, a chance delas todas estão funcionando adequadamente. É tipo, yes, conseguiu um dia no mês. Certo? Bom, então a primeira função do Sama Agni é Pakti. Pakti é aquilo que tem a capacidade de quebrar alguma coisa em aspectos menores. Ok? Então, quando você está estudando e você vê uma matéria gigantesca, e você fala assim, ah, eu tenho que me preparar para estudar essa matéria para esse concurso. O que você faz com aquele edital? Você faz um Pakti nele, no sentido de que você vai digerir aquele negócio imenso, que não consegue entrar dentro de você, e alguma coisa que vai ficar menor, que vai ser possível de entrar dentro de você. Ok? Então, digestão, nesse sentido que a gente está falando aqui agora, é a tua capacidade de transformar uma coisa gigantesca em uma coisa num nível aceitável. Uma segunda função do Agni é Dharushna. Dharushna é a capacidade de você gerar percepção visual e entendimento. Então, quando você está, digamos assim, conversando sobre Ayurveda, você escuta aquilo e você fala assim, tá, escutei, até entendi, mas eu ainda não estou conseguindo enxergar aquilo direito. Essa expressão, enxergar apropriadamente, é você meio que se tornar seu aquilo que foi conversado. Que nem a gente estava conversando dos dez pares de atributos, que tinha aquele monte de coisa. Aí tem uma hora que a pessoa fala lá, o lado A é Surya, o lado B é Chandra. Aí você, nossa, consegui enxergar um sentido nisso daqui. Então, isso é o aspecto do Dharushna, do Agni. Agni, é conseguir enxergar não só no sentido de ver materialmente, mas ver com sentido aquilo que está vendo. Ok? O terceiro função do Dharushna é Matroshna, que é deixar o corpo com calor, Ushna, na quantidade adequada. Matra, então, Matra, Ushna, Matroshna, é deixar o corpo com a temperatura regulada, adequada. Ok? Pakruti, Varna. Pakruti, nesse sentido aqui, é mais ou menos você. E Varna é relativamente o seu brilho, e é deixar você com a tua coloração adequada. Às vezes, eu estou atendendo, eu saio do atendimento, minha esposa fala, nossa, você está branco. Ou seja, está com o Vata já destruindo o Agni, e aquelas vezes, tomar um chazinho, você já melhora o teu Agni. Ok? O quinto é, Shouriam. Shouriam, é você ter um tipo de coragem para enfrentar aquilo que precisa ser feito. Não é exatamente coragem no sentido assim, ah, eu sou o bonzão, eu sou o fodão, eu sou o maio de todos. É do tipo assim, cara, agora você vai ter que pular. E você ter a coragem, naquele momento que você precisa pular, de pular. Ok? Bravura é uma palavra que poderia, em português, talvez ter essa conotação. Mas hoje em dia, tanto bravura quanto coragem, fica meio que corrompido com a ideia do machão. Não é isso. É o heróico. Tá? É a sua capacidade heróica, vamos colocar dessa forma. Harsha. Harsha aqui significa a sua capacidade de se sentir com energia, se sentir com capacidade de fazer a vida leve. Você riu, você celebra, você se diverte, você se sente contente. Ok? Duvido você estar com Agni bosta e você estar se sentindo muito entusiasta da vida. Ok? Essa foi a sexta. A sétima é praçada. Então, essa é a mesma palavra que você escuta no... Quando você come uma coisa que foi oferecida a Krishna e etc. Mas aqui é a sensação de... Você ter a sensação de completude. Você ter a sensação de clareza mental. Você ter a sensação de que você e o divino são a mesma coisa. Ou partilham da mesma coisa. Dependendo da forma como você vivenciar isso. Mas existe uma sensação de completude a partir do divino. E não só a partir do mundo material. Raga. Raga aqui vai ser, eu acho que o oitavo. É a capacidade de você ter interesse. Entusiasmo. Tesão, em um certo sentido, pela vida. E não exatamente um estado apático. Ok? Quando você tem raga, não necessariamente isso significa, por definição, que você está parado pela vida. Raga pode ser entendido, dependendo do contexto, como a tua vontade de viver. E a seu, digamos assim, libido, no sentido maior. De você olhar a vida e falar, cara, eu quero continuar vivendo. É bom continuar vivendo. Ok? Eu tenho um entusiasmo de continuar vivendo. Aqui, nesse contexto, é isso. Dato pushnam. É, significa, puxa. Puxa é nutrir. Dato pushnam. É você conseguir nutrir os teus sistemas, as estruturas fisiológicas, os teus datos. Oja. Cara. Cara é fazer. Oja. É o nosso, entre aspas, sistema imunológico. É você produzir capacidade imunológica. Vamos colocar assim. Isso a gente está nas funções do Sama Agnes, certo? Essa foi a décima. Então, quando você está com bom Agnes, você está com bom sistema imunológico. Isso é uma questão importantíssima do Ayurveda. Porque, muitas vezes, na nossa medicina, a gente está olhando. Ah, por que eu fiquei doente? Porque um vírus entrou aqui, etc. e tal. Mas, na perspectiva do Ayurveda, se você está com bom Agnes, você está formando bons tecidos. Você está formando bom odysse. E, mesmo que você esteja em um ambiente cheio de vírus, aquilo não entra dentro do teu sistema. Onze. Tédia. Tédia, cara. Tédia você pode definir tanto como inteligência celular, no sentido de fazer com que as divisões celulares sejam feitas de uma maneira adequada, quanto também a capacidade de você querer o que é saudável para você. Então, quando o teu Tédia está resplandecente, você se aproxima das situações que são benéficas para o Sato. Quando você está com o teu Tédia resplandecente, você tem aquele brilho dourado atrás da cabeça, da imagem dos santos. Tem gente que vai falar que isso é odysse. Me parece fazer mais sentido de que isso é Tédia. Mas, basicamente, você só escolhe aquilo que faz bem para você. Ok? Então, quando o teu Agnes está bom, você fica com a tua inteligência celular, teu Tédia translúcido, não está coberto de camada de burrice institucional de ama. Ok? Esse foi onze. Doze. Prana, cara. É a capacidade de você produzir energia vital a partir do que você ingere. Então, o Agnes produz tanto o Odysse, quanto o Tédia, quanto o Prana. Ou seja, um bom Agnes produz a vida, porque a vida, num nível mais sutil, é uma síntese de Odysse, Tédia e Prana. Odysse está te dando a capacidade de resistência imunológica, entre outras coisas. Tédia está te dando a capacidade de discriminação, no sentido de saber o que é bom para Sato. E Prana está te dando o quê? A capacidade de ser. Está vivo. Tem energia vital aí, correndo. Ok? Que, basicamente, é o que a gente chama de entusiasmo. Você se sente energizado. Ok? Se você está com um Agnes xoxo, a tua vontade de fazer as coisas e você está, digamos assim, vitalizado é baixa. Aí eu acho que esse é o décimo terceiro. Budi. Budi é a tua capacidade, como um todo na tua vida, de avaliar o que é transiente e o que é eterno. Então, quando você está com o teu Budi firme, você tem uma clareza do que é transiente, ou seja, o mundo material, e o que é eterno, ou seja, a consciência divina. Então, tudo que vem na tua vida, você passa por esse filtro do Budi e você vira Buda, ou seja, aquele cara que é iluminado porque ele tem clareza de tudo que é transiente, ou seja, tudo, e tudo que é eterno, ou seja, o divino. E a partir desse lugar, você sofre pouco, porque você coloca alhos nos alhos, bugalhos nos bugalhos. Ok? Décimo quarto. Medá. Cara. Medá. Aqui não é Medá. Atenção para o sânscrito. Medá, o tecido adiposo. M-E-D-A. Medá. É M-E-D-H-A. É relacionado à tua capacidade de inteligência num sentido mais matemático da coisa. No sentido de que você vai, assiste uma aula de Ayurveda de Sânscrito ou qualquer coisa que seja, você consegue entender aquilo. Você consegue guardar aquilo e você consegue lembrar daquilo. Quando a gente está falando dessa capacidade de aprendizado, tanto no sentido de você entender o que está sendo falado, de você armazenar o que está sendo falado e você lembrar do que foi falado, isso é Medá. E as ervas que vão ajudar a fazer isso vão ser as ervas chamadas M-E-D-A. Ok? Porque Medá, para essa parte de estudos, é extremamente importante. O pessoal que está fazendo um concurso, etc. e tal. Mas é a capacidade de você entender, você organizar isso dentro de você, guardar e você lembrar. São essas três funções juntas que formam Medá. Ok? Já não sei mais se é décimo terceiro, décimo quarto, mas vamos lá. Dairiam. Dairiam é, essa palavra da, é você ter estabilidade. Você ter a capacidade de ter paciência, confiança, persistência no que você está fazendo. Deu pau no teu trabalho, você estava fazendo um negócio. Demorou cinco dias, aí no último instante o negócio não salvou. Quebrou o imposto de renda, você não entregou, etc. e tal. E aí você... E começa tudo de novo. Ok? Essa capacidade de enfrentar problemas. E se, digamos assim, não é exatamente coragem aqui. É capacidade de perseverança, vamos colocar dessa forma. DIRGAM. DIRGAM. Aqui nesse contexto é manter você longevo. Manter você com uma capacidade de se sentir não só com 80 anos, mas com 80 anos se sentindo vovô garoto. Ok? É você se sentir vivo e sem, digamos assim, estar caindo aos pedaços, caquético. Parabá é a capacidade de você ter uma beleza que vem de um brilho interno. Um brilho interno não porque você é legal, não porque você é divertida, não porque isso, porque... Mas porque dentro de você, tuas células estão felizes. Isso gera um certo lustro no teu sistema, um certo brilho, uma certa aura, um certo tchan, um certo o quê. E você fala, nossa, essa pessoa tá bonita e tal. Aí vocês vão fazer um acompanhamento terapêutico e vocês vão ver que depois uma, duas sessões, aquela pessoa começa a ficar mais bonita mesmo. Mais bonita não porque ela tá passando mais penteado ou qualquer coisa assim, gel, cajal, o que seja. Mas porque ela tá com acne melhor. O prabá dela voltou. Ok? Ela tá mais jovial, em um certo grau. E o último é bala. Bala é a capacidade de você fazer esforço. Principalmente esforço físico. Ok? Do tipo assim, você tem 30 anos, você tem bala de uma pessoa de 30 anos. Que seja, não bala de uma pessoa de 50. Você tem 50 anos, você tem bala de uma pessoa de 50. Na verdade, no Ayurveda a ideia é você ter 50 anos e ter bala de uma pessoa de 30. No sentido de que a gente tem todos esses usos de erva, etc e tal. Mas basicamente, você ter uma força adequada pra idade que você tem. Ok? Esses são, sei lá, uns 14 ou 15. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Funções normais do acne que a gente deve associar o sama acne. Se algum desses não tá, o acne não tá completamente sama. Ele tá, digamos assim, se aproximando daquele lugar. E você vê que a gente tá com isso tudo bem firme na nossa existência. Pro dia e dia que a gente vive hoje em dia, com a água do jeito que é, com o estresse que é, do jeito que é, com o WhatsApp do jeito que é. Raramente a gente tem isso como uma condição normal. Porém, no Ayurveda, por mais que o anormose seja reinante hoje em dia, a gente pelo menos deve saber que isso é o normal. O saudável, de acordo com o Ayurveda. Se a gente não souber isso aí, pelo menos a gente nunca vai poder andar pra lá. Certo até aqui? Até já!